RÁ BUSQUI RÁ BUSQUI RÁ BUSQUI JVN RÁ BUSQUI O DAMAZON PARÔ RÁ BUSQUI RÁ BUSQUI RÁ BUSQUI RÁ BUSQUI RÁ BUSQUI Joga, joga, você tá pro chefe Pina, bundinha, busquinha Caralho, caralho, tudo vicia, bim Caralho, caralho, tudo vicia, bim Caralho, caralho, tudo vicia, bim Novinha que é putaria, então vai abrir o cozin No baile do Cesarão, eu vou te jogar leite Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xeré DJ VN, maestro, o cara é puto bravo No pequen malvadão, dia pra atravessar Sexta-feira é mais que certo eu brotar no im Uma e meio, duas horas, elas sobem a colina Já querendo putaria, vai formar o bololo Pode comete bala, mete bala, mete bala 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 No pequen malvadão, dia pra atravessar Sexta-feira é mais que certo eu brotar no im Uma e meio, duas horas, elas sobem a colina Tá querendo putaria, vai formar o bololo Pode comete bala, mete bala, mete bala Pátio bala, pátio bala, pátio bala Pátio bala, pátio bala مente, mexe, mexe Missy, I'm